Tem gente! Tem gente! Tem gente! E quem é que disse que eu quero ir ao banheiro? Não tô falando banheiro, cacete. Vem cliente aí. Vem gente na nossa truta, no nosso trambique. É, 171, 171 mais. Tá essa bola de cristal, depressa. Vamos lá, vamos lá, botar isso agora. A bola de cristal, meu povo! Que idiota! Isso aí é meu... Olha, olha, rapaz, aqui. Ainda vou pedir demissão de ser seu cambouro aqui, hein? Os outros ficam fazendo mal, minha coca. Não conversa, vai logo, que tá chegando aí. Ai, meu Deus, depressa. Olha, esse bichuchinho acenderam em cima. Ah, não sentiu um, Pai Zaquinha. Vamos lá. Vai rápido, vai rápido, chama. Já tá? Já tá? Já tá? Não, 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 não. Boa tarde. Muito boas duas. Boa. Que duas? A senhora e a tarde. Faz favor, faz licença. Me apresenta. Pai Zaquinha. Muito prazer. Tudo bem, sente-se, faz favor. Obrigada. Pai Zaquinha de Aruanda. É. E o que eu posso servir, né? Eu sou viúva. Grito, câncero. Viúvinho, é um cheque, é um portador, viu? É de quem chega o primeiro na caixa do banco. É um grito. Onde foi que seu marido morreu? Há três meses. Fresquinha, fresquinha. Olha que eu vim aqui porque eu preciso muito falar com o Julinho. Não mora aqui não, dona. E do lado aí do lado. O Julinho é o marido dela que morreu. Nós vamos comunicar com o Julinho da senhora, tá? Vamos chamá-lo. Eu pago de fogo pra falar com o Julinho. Eu pago um milhão até, desde que seja hoje. Não, e vai chegar aí agora. Ele tem que... Ah, mas eu não pego ele pro lado. É agora. É agora. É, tem que sair. Zimumum vai se retirar. O senhor já vai? Zimumum vai se retirar. É claro, porque senão vai se apoiar a concentração, não é? A gente tem que chamar o Julinho, só nós dois aqui. Porque depois a senhora também pode ter um segredo pra ele, pode ter um segredo pra senhora. Claro, claro, muito obrigada. Fica entre nós. Muito obrigada. É isso. Oi! O que que foi isso? Não, são sinais da comunicação. Já começou a comunicação. Tá bom. Muito bem. É, já vai. Por favor, pode falar que ele tá chegando. Ele tá chegando. Você chega, Julinho, baixa. Chega pronto pro Juju. Juju. Julinho. É você, meu amor. Julinho, é você, meu amor. Sou eu. É, 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 é. Aqui sou eu também. Eu tô aqui. Não quer ser cair, deitado sem dormir e sentado sem destilar fazendo coisa. Mas o Julinho tá com uma voz tão diferente. Não, sabe o que que é isso? É porque ela não é espiritualidade e é assim mesmo, sabe? Ele tá no outro astral. Então, é diferente. A voz vem um pouco assim, canalizada, não é? Fica meio diferente. Em que posição? Em que posição, Picholinho? Julinho, que posição que você tá? Eu tô agachado aqui, filha. Tá atrás da água. Agachado? Não, quer dizer, tem que te agachar. Quer dizer, ele agachar pra poder passar da espiritualidade para baixo. Já entende como é que é, não é? Do negativo para o positivo. Julinho. Julinho, você, 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 você defensa em mim, Julinho? Olha, claro, grande lance. Grande lance. Eu sei, meu amor. Eu tô achando você tão frio. É que ela tá sentada na perna de gelo aqui, tacando a luz. É claro que ela tá sentindo frio, porque lá é frio, não é? Aqui é quente. Ela não tem sol, ela tem outra luz, uma luz fria. Você entende como é que é, né? Quando você passa no barco assim que vai lá pra espiritualidade, é tudo gelado. É gelado. Então, você sente frio. Julinho, meu amor. Eu vou fazer uma pergunta que eu quero saber se é você mesmo. E se você ainda lembra de mim? É claro, meu amor. Eu tô aí. Julinho, meu amor. Vai fundo, vai fundo, filhada. Me responda, meu paixão. Me responda. Já está aqui só para responder, mozica. Qual é a data do meu aniversário, Julinho? Ai. Ai. É, 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 eu acho que pivou a bola. Julinho, Julinho, responda, responda, meu amor. Concentração, concentração. A data do meu aniversário, Julinho. Julinho, responda, meu amor. 9 de abril de 1945. Julinho. A senhora, desculpe, só foi um erro da bola. Eu? Eu estava com a linguinha, você deve ter que dar. Não, ele acertou. O que? Acertou? Essa é a data do meu aniversário. Acertou mesmo? Acertou? Ai, que criou. Ai, que sorte, meu Deus. Julinho, Julinho, meu amor, responda. Qual o nome dos nossos filhos, Julinho? Ica. Humberto, Marcelo, Vinícius, Humberto, Maurício, Augusto. Ai, Julinho, Julinho. Muito obrigada. É isso mesmo, ele acertou tudo. Acertou? Ai, agora eu tenho certeza. A tua voz ficou parecida com a voz do Julinho. É mesmo? Ah, muito obrigada, muito obrigada. Certo, hein? Sim, sim. Eu queria, eu queria fazer mais uma pergunta. Pode fazer, qualquer uma a mais. Julinho, Julinho, você ainda lembra do nosso casamento? Sim, claro. Então, meu amor, responda. Aonde foi que nós casamos, Julinho? Na delegacia. Muito obrigada, eu estou muito emocionada. Eu não preciso saber de mais nada. Agora eu tenho certeza que é o Julinho que está aqui. Muito obrigada, meu senhor. Olha, está aqui todo o dinheiro. Todo o dinheiro para o senhor. Não precisa contar, não. Está tudo certo. Está tudo certo, certo? Está legal, está. Só fala para o Julinho, qualquer coisa está certo. Está bem, está bem. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Eu me agradeço muito. Até logo, meu senhor. Até logo. Que Deus conserve a senhora sempre boa. Ah, muito obrigada, meu senhor. Muito obrigada. Obrigada. Até logo. Até logo. Se você continuar adivinhando, assim nós vamos ficar ricos, ricos. Vai ficar rico? Vai ficar rico? Vai ficar rico com a Cacildes. Não foi eu que falei nada, não. Ué, se não foi você, quem é que foi? Fui eu. Ladrão que rouba ladrão, dançaram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.